Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um mini vlog mostrando a produção da gravata pet capitonê. Muitas pessoas me pedem para mostrar a produção, como que é, porque aqui o nosso tempo é bem corrido, então a gente grava uma só. E hoje eu vou gravar todas que eu vou fazer aí para as próximas entregas, tá? Então, o primeiro passo que eu já separei aqui, vocês estão vendo, são as fitas, tá? A gravata capitonê, ela vai usar três fitas, vai usar a fita número 12 para fazer o fundo, a frente também é a 12, vou usar a fita de cetim número 9 para fazer o laço e depois a fita de número 1 para fazer a amarração, tá? Então, qual foi o primeiro passo que eu fiz? Separei todas as cores que eu tenho aqui disponível, isso é importante também para você saber o que está faltando aqui, já dá para perceber quais são as cores que precisa comprar, né? Reposição. Então, já anoto o que está faltando aqui, para a próxima encomenda eu ter um pouquinho mais de variedade, tá? E eu estou separando aqui, ó. Qual vai ser o primeiro passo, gente? Passar. Vocês estão vendo que essas fitas, elas estão amassadas, né? Quando a gente compra por quilo, vem assim mesmo, tá? Então, precisa passar. Não posso começar uma produção com fita amassada de jeito nenhum. Então, eu separei já tudo aqui, já sei a minha quantidade, dá para fazer encomenda legal. Aqui é um spray que eu misturo aqui apenas água e amaciante, tá? Da sua preferência. Por quê? Fica estocado, às vezes a gente coloca no sol, né? Para tirar um pouco daquele cheiro característico de coisa guardada, né? Já mostrei para você como eu armazeno, então a fita fica com cheirinho interessante, fica bom, mas é bom dar uma reforçada na hora, tá? Então, como eu vou passar, eu vou espirrar o spray, passo e fica pronto para trabalhar. Vamos nessa? Então, vamos lá, pessoal. Como é que eu passo a minha fita de cetim? Sabe que fita de cetim não aguenta temperatura forte, né? Então, eu ligo o ferro, aqueço e já tiro da tomada, tá? Para não ter problema da fita queimar. Venho aqui com o meu spray, dou uma espirrada assim, ó, e vou passando aqui, ó. Tá vendo? O ferro não está pegando fogo. Ele só vai fazer o efeito de desamassar isso aqui, ó, tá? E vou passando aqui. Depois que eu passar as fitas, não preciso passar toda ela, eu só vou passar o tanto que eu vou mais ou menos usar, tá? E eu vou fazer aproximadamente duas de cada cor. Então, eu já venho aqui e meço a base do fundo e já vou deixar todas elas medidas e cortadas. E cá estão as minhas fitas cortadas, todas que eu preciso. Passadinhas e cortadinhas. E agora a gente vai para o outro passo que é fazer a base e deixar pronto aqui. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.